Guys, começando aqui, mostrando pra vocês o que eu vou fazer. Eu também vendi uma skin aqui agora e vou abrir caixas aqui na Valve. Tô com mais ou menos 2 mil reais para abrir tudo em caixa, velho. É que vai dar bom. E eu pergunto pra vocês. Chat, qual caixa? Eu gosto da caixa Sonhos e Pesadelos, tá ligado? Eu gosto. Ela vem a Emerald, né? Ela vem a Butterfly Emerald, né? Vamos começar abrindo umas 40 caixas dessa, mano? Começar, já veio, já veio, já tá aqui no inventário. E vamos lá, guys. 40 caixinhas naquele jeitão. Pesca. Primeira, primeira. Ai, mano, já podia vir a faca tipo agora, né? Tipo, pô, faca. Vai vir a Emerald, caralho. Vamos? Butterfly Emerald, é ela que eu quero, mano. Digita eu, quem confia. Quem confia, digita eu. Vamos lá, mano. Vai vir a Emerald, vai vir a Emerald. Infinitamente fé, mano. Ai, podia vir uma Emerald, né? Taca. Que knife, pronto. Deu muito certo, não. Será que a gente tem que bugar, mano? Tipo, P2000, tá ligado? P2000. P2000. Pronto. Meti um P2000 aqui no console. P2000. Aí, veio a Scar 20, tá? Então agora a gente mete aqui Scar 20, cara. 20. Veio a USP. Então, gente, vamos chacoalhar aqui, ó. Vamos chacoalhar aqui, ó. E vamos digitar uma coisa que nem tem nessa caixa. Glove, tá ligado? Glove. Luva. Luva. Vem, faquinha! Vem, faquinha! Eita, porra, abriu no modo rápido. Chacoalha e aperta Page Up. Caralho! Caralho, eu tô bugando a caixa! Vamos, 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 vamos! Page Up, mano! Page Up! Page Down, Page Down, Page Up, Page Down, Page Up, Page Down, Page Up, Page Down, Page Up, Page Up, Page Down, Page Up! Mano, não tá dando muito certo isso aqui não, mano. Não tá dando muito certo isso aqui não, mano. Ah, essa daqui não vai vir nada. Essa daqui também não vai vir nada. Essa daqui também não vai vir nada. Tá ligado que eu já sei nada E agora aqui é pg É pg down, é pg up Só pg up, né, velho Só pg up, é pg up Mano, essas últimas aqui não vai vir nada Eu vou no modo rápido, foda-se Porque eu já sei que não vai vir nada, tá ligado Nunca vem na última, tá ligado? Na última nunca vem, então toma Já foi quase metade do nosso saldo A gente abre 40 dela Mano, eu vou tirar a zika, sabe em qual caixa, mano? Danger Zone, mano Eu vou abrir apenas 20 dela Só pra tirar a zika, mano Só pra tirar a zika, 20 dela Então no total aqui já abriu Já estamos indo para 60 caixas Enquanto você ripa aí na Valve O cara acabou de ganhar uma GutiLore com 10$ no CS GONET Com sorte, né, papito? Mano, aqui é pra tirar a zika mesmo Vamos tudo no modo rápido Tudo no modo rápido Aqui é só pra tirar a zika Tá ligado? É só pra tipo, porra, vai dar merda Então dá merda aqui, tá ligado? Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Porra Mano, só azul, velho Tá, uma rosa Que vale a bagatela de 20 reais Agora um vermelho Agora a faca Só de sacanagem A faca aqui, ó No page up e page down Calma Vou abrir mais 40 dessa A Valve é cruel, mano Rumo a 100 caixas Mano, vamos tudo no modo rápido Já perdi a esperança aqui já, tá ligado? Ó, no modo rápido até que deu uma melhorada Veio três M4 que eu gosto de sortear pra vocês essas M4, velho Elas são bonitas É, mas já piorou de novo Bonita, bonita Mano, dois mil reais no CSGO.net eu tinha pego o quê, clã? Com dois mil reais no CSGO.net Quatrocentos e tantos dólares Mano, na moral, deixa eu ver se existe Cueca do gay, velho Mano, eu preciso dessa cueca, velho Alguém aí mora na China pra comprar pra mim? Isso aí é chinês, velho Vamos! Ok! Ok! Tá lá, velho É só falar da cueca do gay, bem Ela veio Factory New Que faca linda Float 0.05 Tá dois mil no prejuízo, nada Essa faca vale mais de mil reais, velho Vale mil reais, vale mil reais Tamo no prejuízo aí, então Da metade Da metade Da metade Mas o que importa é que a faca veio, mano Podia ter vindo uma Emerald? Podia Mas não veio A gente tem que ficar feliz com o que veio, né? É uma faca do caralho essa, mano Olha essa seta Olha essa seta Que linda Mano, muito linda Só falar da cuequeta do gay, bem Esses menos mil reais na Valve É como se fosse lucro É lucro, velho Sair com apenas mil reais de prejuízo na Valve É lucro demais, velho Normalmente é 90%, né? Sair com 50% é lucro, velho Ô Gaben, lança mais uma aí Só de sacanagem, velho Só de sacanagem Lança mais uma faquinha no meu peito Vai, Gaben Lança uma faquinha aqui no peito do teu pai, Gaben Vamos? Ó, page up Vamos Mais uma faquinha? Eu aceito até... Porra Eu aceito até... Outra Falcon, velho Ó, 120 caixas Já ganhamos a faca Aqui é na ganância, tá ligado? Modo rápido Então vamos no modo rápido Foda-se Modo escaralhado Vamos ali Ô Gaben, na moral Se tu me der mais uma faca Eu compro cueca pra dar pro chat inteiro Eu dou cueca pro chat inteiro Todo mundo do chat vai ganhar uma cueca do Gaben Todo mundo do chat vai ganhar uma cueca do Gaben Se o Gaben der mais uma faca Foda-se Eu vou comprar 500 unidades de cueca do Gaben 500 unidades Se o Gaben mandar mais... É, é, é Vamos fazer um combinado Eu dou 400 cuecas pro chat E o chat dá 100 cuecas Pode ser? Bom, guys Tá lá Conseguimos a Falcon Foi lucro? Não foi lucro Longe de ser lucro Vocês sabem que na Valve isso daqui tá lindo, né? Vocês sabem que na Valve isso daqui tá lindo Agora Vamos tentar ganhar a mesma faca no CSGO.net Então vamos lá Eu gastei ali na Valve 2 mil reais O que dá mais ou menos 400 dólares, né? Aí eu pergunto pro chat Chat, é possível que eu deposite um quarto apenas E ganhe a faca? A mesma faca que na Valve? Será? É claro, bobo Claro sim Tu ainda pega duas Caralho Então vamos lá Vou depositar aqui 100 dólares Usando o cupom story Qual que é a porcentagem de chance de ganhar uma faca na Valve? Deve ser tipo... É menos que 0,5% Com certeza é Deve ser tipo 0,0 alguma coisa, né? É mais ou menos 1 em 400 caixas, Saulão Mas eu já vi relatos de pessoas De streamers que já abriram mil caixas E não ganharam nenhuma No caso, esse relato é eu mesmo Teve uma vez que eu abri mil caixas e não vi nenhuma faca Então quem quiser depositar no csgo.net Cupom sorte 40% de bônus, velho Vamos lá Será que tem a free hand Igual a que eu ganhei na Valve? Aqui, ó Aqui, ó 161 dólares Tem uma mais barata Mas vamos na mais cara Será que eu ganho ela Com 1% de chance? 2,50 é mais ou menos o que custa Para abrir uma caixa na Valve, né? Até um pouco mais por causa da caixa Então a gente tá Com uma chance Muito maior do que ganhar na Valve Porém, na Valve tem a vantagem De poder vir uma Butterfly Emerald, né? Mas vocês sabem que Raro, né? É raro Então, tipo, uma dessa daqui na Valve Já tá ótimo Porque normalmente ela lança umas facas dessa Umas facas dessa daqui Ou menos Então vamos lá, mano A gente tá aqui com muito mais chance do que na Valve E vamos ver se a gente consegue ganhar ela Com 1% de chance, mano Lembrando, eu depositei 1 quarto do valor que eu gastei na Valve Calma, Clã A gente ainda tá no saldo bônus Tá ligado? A Valve não tem saldo bônus, né? No csgo.net tem É só usar o consorte Último clique Com o bônus Tá, agora entramos no nosso saldo real De 100 dólares O que eu vou fazer, mano? Eu vou dobrar Eu vou jogar com 5 dólares Eu tenho 20 tentativas com 5 dólares Fé 7 Ó Tá taxando, tá taxando 8 Tá lá Tá lá Tá lá, irmão Tá lá Tá lá, tá lá, tá lá Depositei 1 quarto do valor que eu gastei na Valve Ganhei a mesma faca E ainda tem 60 dólares Isso é csgo.net, meus queridos Isso é cupom sorte, tá? Quer depositar aqui no csgo.net? Deposita usando o cupom sorte E já chegou a faca, ó Instantâneo, velho Ela veio nova de fábrica Exatamente a mesma faca que eu ganhei na Valve 946 946 É a mesma faca Vamos ver ela lá dentro do jogo, né? Vamos ver ela lá dentro do jogo Que a gente consegue comparar as duas, ó Essa daqui foi a que eu ganhei na Valve Na Valve Essa daqui foi a que eu ganhei no csgo.net 0.05 0.05 também Mesmo float praticamente O que muda é o pattern, tá? Esse daqui é o pattern da Valve Esse daqui é o pattern que a gente ganhou no csgo.net Mano, o que eu ganhei no csgo.net Tá muito mais roxo, tá ligado? Menos prata Mais roxo Agora vai de gosto Cada um vai ter a sua opinião de gosto, né? Porque gosto é igual Toba, né? Cada um tem o teu Cada um tem o teu Mano, já lucramos Eu depositei 100 dólares Isso dá 520 reais Eu lucrei quase mil Então quase dobramos o valor depositado E ainda tem 60 dólares aqui Sendo que na Valve Pra eu conseguir essa mesma faca Eu tive que gastar 2 mil reais E aqui você ainda consegue depositar Usando o cupom sorte, tá? Que te dá 40% de bota Então fica a dica, clã csgo.net Cupom sorte Ok Hey now It's a new kid on the playground So many bags on me You would've thought I would've got spray ground Now they know I don't play around I can't hear what you're saying now I just doubled up my flight miles Close to coast, know they ain't in town shining for a built in town That's what was the old kid I just threw when you're allthey I just threw такой